Olá, sejam bem-vindos ao canal Perfumaria Sem Falência e eu sou Vanessa Branão E hoje, minha gente, eu venho apresentar para vocês o que vai acontecer nos próximos 30 dias Sim, 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 eu vou fazer o VEDA para vocês Vídeo Everyday of April Então, nós temos 30 dias, todos os dias Eu vou tentar ao máximo se tudo der certo o cronograma, mas vai sair às 8 horas da manhã Então, você vai poder logo cedo curtir e tal Ou então, se é hora de almoço, à noite, enfim, o horário que você quiser Mas vai estar disponível logo cedo E vai ser uma super experiência, um super desafio E eu estou muito, muito, muito ansiosa para gravar para vocês, certo? E para inaugurar esse VEDA, eu não ia abrir o vídeo só falando que a gente vai fazer o VEDA Resolvi trazer para vocês o top 5 de perfumes para trabalhar da minha coleção Mas, espera aí, deixa eu te alertar uma coisa Os meus tops que eu faço, inevitavelmente, com o tempo, eles meio que... Como é que eu posso dizer para vocês? Eles ficam desatualizados Porque vão entrando perfumes novos da minha coleção E aí eu fico, eita, por exemplo, hoje tem vários perfumes que seriam para balada E o top eu fiz, top de perfumes para balada, eu fiz não tem nem um mês Então, volta e meia eu vou estar renovando esses tops E, querendo ou não, não tem o que fazer, né, minha gente? Sempre tem perfume novo chegando, isso sempre vai acontecer Então, os perfumes que eu trouxe, alguns tem resenha, alguns ainda não tem Alguns vão chegar, alguns são novidade, tá? Vocês ainda não viram aqui no canal E vamos começar com o número 5 da minha coleção Vocês viram, né, que eu estou um pouquinho gamada por algumas outras linhas E uma delas é a Natura Natura Homem Essence Gente, esse perfume é um campeão de pedidos Ai, eu adoro essa tampa magnética Nossa, a gente abre e o cheiro já vem Então, a projeção dele é absurda É um perfume que me chamou a atenção Esse perfume não é meu, tá? O Italo me emprestou Eu estou com três perfumes dele, todos na Natura Estou muito feliz que ele me emprestou e me deu essa força E esse é um dos perfumes que eu amei Eu estou pensando seriamente em comprar Não sei se agora, não sei se depois Mas é um perfume maravilhoso Ele tem o Amarguinha do Cardamomo Eu não vou falar muito porque eu vou fazer resenha Mas ele tem o Amarguinha do Cardamomo Ele tem a nota de cedro que eu amo Mas ao mesmo tempo, na entrada, ele tem a toranja A bergamota Que quem não sabe, bergamota é um tipo de limão Ai, que delícia E o limão siciliano Ele tem a pegada madeira mais fresca Talvez ele seria o perfeito perfume brasileiro Amadeirado, mas fresco Então, eu não posso adiantar resenha Mas eu já estou fazendo meus testes Inclusive, eu vou usar esse perfume hoje Então, é um perfume perfeito para trabalhar Ele não invade ninguém, tá? Você vai se sentir perfumado ou perfumada E vai dar aquela sensação de asseamento Não vai estar nem tão fechado Nem tão escuro Ele não remete tanto assim à balada Embora ele seja perfeitamente usável Para um barzinho happy hour depois Então, esse perfume combina com a sexta-feira Mas também combina segunda, terça, quarta, quinta, sexta Então, eu adorei esse perfume E ele está no meu top 5 O quarto perfume que eu trago para vocês É um perfume de uma linha que tem me conquistado muito E realmente, a cada perfume que eu venho provado Dessa linha Ela vem me surpreendendo E vem me ganhando E vem me ganhando E vem me ganhando É a La Rive Elegant Man Esse perfume Nossa, minha gente Toda vez que eu cheiro E assim, ele está ficando Eu estou provando Ele está ficando impregnado nas minhas roupas Então, a projeção Tanto esse quanto o outro que eu acabei de comprar Que ainda não trouxe para vocês Da La Rive Mas ele fixa A fixação é muito boa Eu não posso falar muito da projeção Porque realmente a projeção desse perfume Ela é bem tímida Ele é o contratipo do intenso De Dolce & Gabbana masculino Mas é um perfume muito bem feito Ele tem uma nota de tabaco Maravilhoso Ele é meio fosquinho, sabe? Mas ao mesmo tempo é um tabaco com mel É uma coisa... É muito gostoso esse perfume, gente Ele não faz a minha linha Vocês sabem os perfumes Que realmente fazem o meu estilo Mas esse perfume não faz a minha linha Mas eu estou completamente apaixonada por ele Logo, logo vai ter resenha no canal Se não, essa semana, na outra Porque tem muito perfume para eu gravar Estou olhando aqui de lado Nossa, tem... Aqui na mesa temos 4, 6, 7 e 8 Imagina o que está no armário Mas eu vou gravar todos Com todo carinho para vocês Então esse perfume é um perfume É... Discreto, tá? Ele não invade também ambientes Mas você vai se sentir perfumado É um perfume gostoso Ele remete ao tabaco Então, perfumes que tem uma linha de tabaco Para quem fuma Fico triste, né? Mas para quem fuma Ele não vai ficar assim tão distoante E é um perfume maravilhoso Vou dar mais detalhes dele Na resenha dele Infelizmente ainda não tem resenha no canal E o terceiro perfume Aconteceu uma história bem triste comigo, né? Vocês sabem que virou o último vídeo Ele quebrou É o Cassino Billion Royal Valter Meia Eu... Valter Meia não corta Eu fiquei sentindo o cheiro desse perfume A semana inteira Porque ele quebrou aqui no meu quarto Nem molhou muito Só foram uns 20ml Mas realmente fixou demais Ele é muito gostoso É uma madeirada oriental As pessoas remetem ao cheiro dele A house de uva Muitas vezes house de uva verde House de uva roxinha Mas é muito gostoso São especiarias Na resenha dele Que eu também vou gravar Vai ter no VEDA Também remete a... A essa questão da uva Mas não tem uva nele, né? É um perfume muito gostoso Conheço a fragrância aí Há muito tempo É o... Ele é o contratipo Do Silver Center de Jacques Bougat Então... Também é um perfume comum Mas não vai invadir as pessoas Mas ao mesmo tempo A pessoa que te abraçar Vai sentir o cheiro Então... Talvez Dos que eu mostrei Ele seja o mais forte Ou mais O que vai marcar mais Então é um ótimo perfume A similaridade é absurda E eu vou dar mais detalhes Na resenha também O segundo perfume É o meu queridinho É o meu queridinho Monsier Elysezé Esse perfume Eu fiz cachorro em trazer ele Porque vocês notaram Que os outros... Todos os outros são mais fortes São mais amadeirados Mas ele é mais fresco Ele remete mais a uma pegada de... Para quem trabalha no Nordeste Para quem trabalha no sol No calor Em ambientes não climatizados Então eu fiz questão Em trazer um perfume E como o Monsier Elysezé É uma obra-prima Contra tipo de... De semiac Sabe? De lã de seio De semiac Então... Não tinha como deixar De trazer esse perfume E a luz de uma criatura E a luz de uma criatura Então... Então esse perfume É um verdadeiro aceito Da Paris Elysezé Quanto a similaridade Ele projeta bem Ele fixa bem Eu ainda não fiz resenha dele Gente Vai ter no VEDA No VEDA Vocês vão ter tudo E é um perfume Maravilhoso 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 Perfume para dias mais quentes Definitivamente Perfume que vale a pena E o primeiro perfume Que eu elejo Dos perfumes Que eu trou... Dos perfumes Que eu elegi Dos perfumes Que eu elegi Para trabalhar O meu top 5 Esse perfume aqui Que já está há muito tempo Na minha coleção Tem resenha no canal É o único dos cinco Que tem resenha no canal Nossa Que perfume gostoso Vodica Limited Edition A dispensa comentários É uma produção própria A gente até Quando definir ele Tenta Tenta ver No que é Que ele se parece Com algum outro Mas realmente É uma produção própria É um perfume De identidade É um perfume Cheiroso É um perfume Que é barato E assim As pessoas não vão achar Que você está Um contratipo e tal Vão ficar perguntando Se você quer um perfume Com uma assinatura Ele é totalmente recomendável É muito gostoso Muito gostoso Infelizmente o meu Acho que já acabou totalmente Eu só estou com o frasco mesmo Só vou me desfazer Quando comprar Essa semana passada Eu quase comprei Outro frasco desse Mas aí Resolvi comprar outro perfume Mas Muito, muito gostoso Muito gostoso Ele é um amadeirado Que tem uma pegada Assim Não sei nem como dizer Uma pegada oriental Uma pegada mais Eu diria que é daqueles perfumes Que tem aquela dualidade Sabe? Que eu sempre falo pra vocês Então Muito gostoso Pra mais detalhes Realmente vejam a resenha É só uma indicação Então é isso gente São os perfumes que eu elegi Pra trabalhar Volta e meia Eu estou usando esses perfumes E alguns outros E É isso Então um beijo Me acompanhe no VEDA Ativem o sininho Tá? Porque com o sininho Assim que sair o vídeo Vocês vão ser notificados E Um beijo E Tchau